Boa noite, mais uma semana. Estamos aqui para a nossa aula, graças a Deus. Hoje é 26 de maio de 2021, exatamente 20h34. Vamos lá para a nossa aula. Estou com curiosidade de saber quantos assistiram a aula de semana passada, como é que foi a aula, fizeram as atividades, como é que foi, como é que não foi, tiveram dificuldade para fazer ou não, como é que foi? Então, hoje nós iniciamos com uma parte nova da nossa disciplina, mas antes eu vou fazer uma revisão da disciplina da semana passada, eu vou fazer alguns questionamentos, eu queria que vocês me auxiliassem. O que foi que a gente viu na semana passada? Alguém poderia me ajudar mesmo? Ou não tem ninguém para me ajudar ali? Vamos lá, porque será que a gente viu semana passada? Então, nós vamos lá para lembrar, lembrando que nós estamos indo para o final do semestre, nós temos mais uma prova também, né? Então, nós vimos semana passada os objetivos da análise de balanço, né? Estou bem lembrada disso, a gente viu os objetivos. Depois, nós vimos também, né? Nós vimos que o objetivo da análise de balanço era extrair informações, tanto elas financeiras, em relação à sua posição econômica e financeira da empresa, né? Também nós trabalhamos, né? Que era importante a análise de balanço para ver a evolução da empresa, um certo período, né? Nas demonstrações contábeis, os diversos aspectos básicos dos objetivos da análise, também a gente olhou, lembra que a gente falou, o balanço, né? Em diferentes aspectos de seus usuários, as descrições técnicas, científicas, né? E daí também ainda foi feito com alguns comentários. Então, o objetivo da análise de balanço, me lembro que era, diz, ele relata as informações econômicas, a posição econômica e financeira e as tendências, né? Para o futuro da empresa ou tendências para o futuro, tanto de crescimento quanto de decréscimo. Aí também nós vimos que alguns processos básicos, né? Os insumos básicos do processo de análise de balanço, que eram os relatórios contábeis, elaborados periodicamente. Alguns relatórios são obrigatórios, aqueles que são definidos pela legislação, né? Societária, sendo os mais conhecidos, que eu me lembro que eram as demonstrações contábeis e as demonstrações financeiras. As leis das SAs, né? Que as empresas, ao final dos 12 meses, todas as empresas devem apurar com base nos fatos registrados pela contabilidade, as demonstrações contábeis, algumas, né? Então, que eram as empresas regidas pela lei das SAs, o balanço patrimonial, que estava me lembrando, as demonstrações do resultado do exercício, as demonstrações do lucro ou prejuízo acumulado, as demonstrações do fluxo de caixa, as demonstrações do valor adicionado. Eu me lembro ainda que eu falei que as demonstrações do valor adicionado é somente para as companhias de capital aberto. Eu lembro que eu falei que nós temos companhias de capital aberto, companhias de capital aberto fechado. Então, é somente para as de capital aberto, tá? Que elas são obrigadas a fazer as demonstrações do valor adicionado. Também eu me lembro que as demonstrações a cada exercício serão publicadas, né? Indicando cada valor correspondente nas suas demonstrações, que as companhias de capital aberto têm suas ações negociadas na bolsa de valores, a de capital fechado não. E as de capital aberto, inclusive, elas são obrigadas por lei a fazer as suas demonstrações contábeis e publicá-las a cada seis meses, inclusive com as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes. Então, nessas notas explicativas vai ter o parecer dos auditores independentes, o contador que vai ter assinado e também o balanço vai ter assinado pelo proprietário da empresa ou pelos acionistas, o acionista majoritário. Aí tem alguns relatórios que eles não são contábeis, que eles são para fins somente gerenciais. Esses relatórios gerenciais, eles usam uma linguagem, pode ser uma linguagem coloquial, uma linguagem menos técnica, porque, ao passo que os relatórios obrigatórios, que era o que eu estava falando antes, e esses tem que ter, a linguagem tem que ser extremamente técnica, a linguagem contábil. Já os relatórios não obrigatórios, que entram na projeção de vendas, os desempenhos por produto, etc. Então, esses são relatórios gerenciais. Então, pode ser uma linguagem coloquial, uma linguagem ao qual as pessoas que não são da área contábil, especificamente, não são auditores, não são peritos, não são, né, auditores internos e externos, vão ler. Então, pode ser uma linguagem coloquial. Aqui também eu tinha deixado um, me lembro que eu deixei um vídeo para vocês assistirem, um link para vocês assistirem, as informações das empresas, os relatórios da diretoria, o que que entra, as perspectivas das empresas, nas notas explicativas, o que que precisa ser informado, né? Aí eu coloquei que, nas notas explicativas, algumas coisas não podem ficar fora, porque o balanço, ele tá muito, o balanço normalmente, ele tá bem compactado, né? Então, nas notas explicativas, tem algumas observações que não estão no balanço, que elas podem, devem ser publicadas, ok? E o que que são essas informações? Por exemplo, a composição do capital social, né? Aí quem tem as ações ordinárias, quem tem as ações preferenciais, o detalhamento das dívidas de longo, de curto prazo, as amortizações, né? Os encargos financeiros, a participação acionária em outras empresas, né? E os principais critérios de avaliação, né? Do patrimônio, especialmente o estoque, que é uma das coisas que tem que ir nas notas explicativas, os critérios de avaliação de estoque. Então, isso vai nas notas explicativas, no balanço não vai estar, não vai constar o critério de avaliação do estoque, sim, nas notas explicativas que vão estar isso. O parecer dos auditores, né? Quando você tem uma demonstração contábil, o que que ela tem? O parecer deles reflete exatamente as demonstrações financeiras, o que é o que elas representam. E se elas estão em conformidade com as normas contábeis, nos exercícios anteriores, e se seguiu todos os princípios contábeis, né? Aí, normalmente, essas empresas têm os auditores internos e os auditores externos, ok? Então, e mais o contador, né? Então, esses auditores fazem toda a vistoria nas contas, principalmente para verificar se não existe nenhuma fraude contábil, ok? Porque a gente sabe que tem as normas de contabilidade, que tem os conselhos de contabilidade, mas, mesmo assim, tudo é possível neste país, né? Então, esses auditores, né? A partir do momento que eles colocam a chancela deles aí, com o nome deles, com a sua assinatura e publicado, eles não vão colocar o nome dele a perder de zelo, né? Então, isso sim, aí tem um parecer, quando eles têm esse parecer, tem um know-how muito maior, né? Acompanhado com os auditores internos desses balanços. Aí, tem as metodologias de análise dos balanços, elas precisam sempre seguir as mesmas metodologias. Eu não posso, um ano, usar uma metodologia de análise, no outro ano, usar outra metodologia. Então, eu utilizo sempre o mesmo método. Então, tem sempre a mesma metodologia, porque eu não posso, assim, um ano dizer que eu faço, assim, como se fosse, como é que eu vou dizer agora? Uma hora, por exemplo, digamos que vocês estejam fazendo o TCC de vocês, tá? Eu não posso, uma hora, estar usando as normas da ABNT e, daqui a pouquinho, no outro parágrafo, estar usando a APA, né? As normas APA, que são normas internacionais. Então, ou eu uso a ABNT ou uso a APA. Então, depende das exigências, no caso, das universidades, ao qual vocês estão fazendo o TCC de vocês ou um artigo. Já se vocês forem submeter um artigo internacional, as normas são APA e pronto, a ABNT só serve para o Brasil, ok? Então, essa metodologia, ela deve seguir sempre, durante todo o período. Isso não pode mudar. As empresas e os mercados também, né? Eu me lembro que eu falei, assim, que as empresas têm uma função social muito importante no mercado. Então, por isso que essas análises são praticamente, seriam, seriam obrigatórias para todas as empresas, porque as empresas têm uma função social dentro do local onde elas estão. É uma função onde envolve todos os seus estanqueholds, né? O governo, enfim, todos estão envolvidos e ela tem uma importância social. Quando eu digo uma importância social, sim, porque quantos empregos ela gera, quantas pessoas dependem daquele grupo de pessoas que empregam, quantos fornecedores, o governo, enfim, é um contexto como um todo, tá? Então, todos têm interesse e, assim, por isso que a gente diz que uma empresa, ela tem uma função social, né? Então, a importância de fazer as análises de acordo exatamente e seguir, porque a gente consegue prever dentro da própria contabilidade, dentro das próprias análises, para que lado a empresa está. Então, quando a gente diz assim, ó, no mínimo dois períodos, mas digamos assim, agora, tu pega uma empresa, dois períodos de crise, tá? Vamos, vamos imaginar, 2021 vai seguir adiante como a gente está, que não tem outro jeito, tá? Pega 2020, 2021, eu vou dizer que a empresa não tem uma evolução boa, um exemplo, tá? Mas nós temos aspectos diferentes. Agora, se eu pegar três anos atrás, quatro, cinco, seis, sete anos atrás, com certeza eu tenho outros, outros aspectos que precisam ser avaliados. Também, quanto maior o tempo que eu tiver de estudo da empresa, melhor. Agora, se eu pegar muito tempo atrás, vou pegar outras crises. Aí, vocês têm que conhecer o mercado para poder justificar quando vocês estão fazendo análise. Bom, aqui a minha empresa oscilou, teve uma curva, assim, assim, porque na época teve uma crise tal, né? 2008 teve a crise dos Estados Unidos, 2012 teve a crise de não sei o quê. Então, isso pode, pode auxiliar, tá? Pode influenciar na capacidade da empresa de mercado. Então, por isso que a gente também fala que dois anos não é o suficiente, né? Sempre eu tenho que comparar quanto maior o período que a empresa tiver, melhor. Alguém vai dizer, ai, professora, mas a empresa tem só um ano. Tudo bem? Então, esse ano eu vou fazer análise vertical, que é aquela que você faz dentro do próximo período, próprio período. Agora, o ano que vem, eu já tenho dois períodos, né? Que é este ano, mas o ano que vem, e assim sucessivamente. Vai se construindo uma história dentro da própria empresa, né? Aí, eu me lembro também, né? Que eu falei algumas coisas, né? Da importância dos usuários do balanço, que são os seus stankholds, análise técnica, né? Os técnicos que fazem análise do balanço. Então, eles têm um raciocínio muito aguçado, muito estatístico, contábil, e eles têm que ter uma metodologia, como se seguia aquela metodologia, e tem que ter um conhecimento matemático, estatístico e contábil, né? Porque, senão, eu não consigo entender. Se eu não tenho contabilidade, eu não consigo fazer uma análise de balanço, e se eu não conheço nada de matemática, nada de estatística, eu não vou conseguir fazer uma estatística de mercado, e eu não vou conseguir interpretar aqueles números que eu também tenho, que preciso, que são estatísticos, né? E aí, também, eu falei que tinha as técnicas, depois me lembro da análise horizontal, que a gente avalia a projeção das empresas, e a análise vertical dentro de um mesmo período, também lembrando que a análise horizontal, eu preciso sempre deixar na moeda, no valor de compra presente, ou seja, eu tenho que inflacionar os balanços passados, baseados na inflação daquele período, e vim trazendo ele, inflacionando ele para o valor de compra de hoje. Daí, sim, eu estou medindo a minha empresa no valor presente, e comparando no valor de hoje, o poder de compra de hoje. Porque, se eu for fazer uma análise de balanço de balanço hoje, o que eu compro hoje com 10 reais, eu compraria com 10 reais lá atrás, às vezes é muito difícil, há 10 anos atrás, ou 5 que seja, né? Às vezes é difícil quando as pessoas são muito jovens, assim, é difícil a gente falar num período muito longo atrás. Mas aí eu digo assim para vocês, quem de vocês, a maioria já começou a dirigir com 17, 18 anos, quanto custava um litro de combustível de gasolina, né? Há três anos atrás, quatro anos atrás? Muito simples. Então, existe a inflação, ela pode ser pequena, mas ela existe, então eu tenho que deixar no poder de moeda de hoje, né? Então, tem que fazer a inflação dos balanços, trazer para o valor presente, que vocês também já aprenderam a fazer, né? E aí, depois, sempre seria interessante fazer um diagrama, fazer os gráficos, aonde é possível verificar essa, a evolução, a queda, sempre nos gráficos, a gente consegue ver o balanço exatamente dos índices, como é que eles estão. E, por final, né? Eu me lembro ainda que eu falei, a elaboração de um diagrama de análises, adotando a rentabilidade da empresa, o ROI, o retorno sobre o investimento, né? Que é muito importante que as pessoas não falam ou não realizam o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Porque quando eu compro uma empresa, quando eu constituo um negócio, eu sempre tenho que ter retorno. Eu não vou investir num negócio sem ter retorno. Então, tem que calcular esse ROI para ver quando é, qual é meu retorno, meu investimento, qual é o meu retorno sobre o investimento que eu coloquei. Porque se você coloca um dinheiro numa poupança, numa aplicação, num banco qualquer, você vai ter um retorno sobre esse dinheiro que você colocou em determinado banco. Isso seria um retorno sobre o investimento que você colocou lá. E se você coloca esse dinheiro na empresa, é um retorno que esse dinheiro que você está investindo na empresa ou no seu negócio vai te proporcionar. Eu também me falei, falei das técnicas de balanço, das análises que tem que fazer. Eu falei da lei 11.604. Então, foram algumas coisas, sim, que eu me lembro que eu falei para vocês, tá? E hoje, então, a gente já vai para a nossa matéria nova. Mas, antes, eu vou passar um videozinho, que esse vídeo é bem técnico, vai explicar para vocês como é que se faz exatamente alguns cálculos e depois eu passo a parte teórica para vocês, ok? Vamos lá? Então, vamos ver se é este aqui o vídeo. Exatamente. Exatamente. Então, eu vou copiar este link aqui e vou, ainda que eu estou aqui, apresentar uma guia, capital de giro, compartilhar agora. Vamos lá. Eu vou colocar bastante volume para que vocês possam escutar. Nada mais é do que o valor que a empresa possui para custear as suas operações do dia a dia. Como o próprio nome sugere, trata-se de um dinheiro, de um capital que fica girando entre pagamentos e recebimentos e que garante que a empresa honrará todos os seus compromissos financeiros, sem a necessidade de recorrer ao capital de terceiros, como é o caso dos empréstimos bancários. E, então, você sabe qual é o capital de giro líquido da sua empresa? Quer saber como calcular? Então, vamos lá. Para calcular o capital de giro líquido da sua empresa, há uma fórmula muito simples. Capital de giro líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Capital de giro líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Caramba, Thiago, mas o que é ativo circulante e o que é passivo circulante? Muito simples. Ativo circulante é o somatório de alguns ativos que a empresa possui. Por exemplo, você vai somar contas que a empresa possui a receber, contas a receber, vai somar dinheiro que a empresa possui em aplicações financeiras, vai somar dinheiro que a empresa possui em caixa, vai somar dinheiro que a empresa possui na conta corrente bancária, por exemplo. Ok? Dentre outras coisas. E do lado do passivo circulante? Como o próprio nome sugere, passivo circulante, coisas que a empresa tem que pagar, ou já pagou, inclusive. Do lado do passivo circulante, nós temos contas com fornecedores, empréstimos, impostos, salários, contas de energia elétrica, contas de água, dentre outras coisas. Então você vai somar tudo que está no ativo circulante e tudo que está no passivo circulante. E você vai fazer essa subtração para encontrar o seu capital de giro líquido. Eu vou dar dois exemplos bem diferentes para que você consiga compreender essa conta do capital de giro em sua totalidade. No primeiro caso, vamos à empresa A. Vamos imaginar que a gente fez o somatório do ativo circulante e deu R$10.000. Lá do lado do passivo circulante, R$5.000. Então vamos à conta. Capital de giro líquido é igual a R$10.000 menos R$5.000. Ou seja, ativo circulante menos passivo circulante. Capital de giro líquido vai ser igual a R$5.000. O que isso significa, Tiago? Isso significa que a empresa A possui capital de giro suficiente para cobrir as despesas dela. Havendo até mesmo um superávit de R$5.000, considerando o período calculado. Ou seja, o capital de giro é suficiente e ainda sobram R$5.000. Então vamos ao caso B. No caso B, nós temos uma situação diferente. O ativo circulante da empresa é igual a R$10.000. E o passivo circulante é igual a R$20.000. Capital de giro líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Nesse caso, o capital de giro líquido deu negativo. Menos R$10.000. E caramba, então é uma situação diferente. O que isso significa? Isso significa que há um déficit de R$10.000 no capital de giro líquido. Dentro desse período calculado. Isso significa, em outras palavras, que a empresa terá que recorrer a capital de terceiros para financiar as suas atividades e continuar operando dentro da normalidade. Ela não tem capital de giro suficiente. Como ela não tem capital de giro suficiente, ela vai ter que procurar capital no mercado, capital de terceiros, para que ela continue funcionando normalmente. Uma das soluções possíveis aí é, por exemplo, pedir um empréstimo bancário. Ou ainda considerar a entrada de um novo sócio. Enfim, há uma gama de possibilidades para que a empresa consiga esse capital para que ela continue operando normalmente. Mas a coisa toda não acaba aqui. Existe uma fórmula mais complexa para se calcular a necessidade de capital de giro de um negócio. Veja bem, a gente aprendeu aqui nesse vídeo, capital de giro líquido. É um dos indicadores, um indicador muito importante. Mas há outras fórmulas para se calcular a necessidade de capital de giro, considerando diversos fatores. Como explicar o cálculo da necessidade de capital de giro, que pode ser aí, existem autores divergindo sobre o método de cálculo, transformaria este vídeo em um vídeo enorme. Eu resolvi separar o cálculo da necessidade de capital de giro em outros, talvez até outros vídeos. Assim que estes vídeos estiverem disponíveis, se eu tiver publicado, gravado este vídeo, esses outros vídeos, eu colocarei aqui embaixo, na descrição deste vídeo, os links de acesso. Para este vídeo era só isso. Se este vídeo lhe trouxe alguns ensaios, algumas coisas novas, pensei e tal, consegui calcular o capital de giro do meu negócio, algum indicativo, alguma coisa interessante na sua rotina, eu peço apenas uma gentileza e é bem simples. Para que você dê um joinha, para que a gente alcance um número cada vez maior de pessoas e faço como sempre faço, convite para que você se inscreva em nosso canal. Aqui embaixo deste vídeo tem um botãozinho vermelho, é só clicar ali para se inscrever e garantir que você vai receber sempre uma notificação do YouTube quando a gente postar um vídeo novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito de verdade, para valer a sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. Ok, então voltamos lá para a nossa parte teórica agora, tá? Então eu disse para vocês que eu ia passar a parte teórica, então agora a gente vai para a parte teórica. Ele fez o cálculo todo, que eu achei bem interessante essa forma dele fazer o cálculo, né? E só que agora a gente tem que ver a parte teórica, não existe teoria sem a prática e não existe prática sem teoria. Então agora nós vamos para a parte teórica, ok? Então o cálculo ali, ele mostrou uma forma muito prática de fazer, eu achei muito interessante, já que a gente está um pouco limitado, né, da forma de fazer os cálculos, neste momento. Aí eu passei para vocês. Aqui o vídeo que eu acabei de passar para vocês, então análise dinâmica de capital de giro, então só aqui para os que querem assistir depois, se não deu certo, eu deixo gravadinho aqui também, tá? Então o que é importante, né? A terminologia capital de giro vem da visão circular do processo operacional da geração de lucro, ou seja, comprar, estoques, produzir, vender e receber e voltar a comprar de novo. Então essa visão circular, né? Vocês já ouviram falar de economia circular? Então essa é mais ou menos nesse mesmo sentido, é a visão de você vender, produzir, né? Vender, receber e voltar a comprar de novo. Então agora vocês estão entendendo por que a gente diz que tem uma função social na empresa. O capital de giro constitui-se no fundamento básico da avaliação do equilíbrio financeiro de uma empresa. Então assim, como o vídeo também mostrou as formas de fazer o cálculo, né? Então nós temos assim, que é uma forma, é um equilíbrio financeiro, nós precisamos ter capital de giro. Vocês já ouviram falar, muitas empresas dizem assim, Ah, eu não tenho capital de giro. Ah, eu estou sem capital de giro. Ah, minha empresa está sem capital de giro. Por que que está sem capital de giro? Exatamente por alguns motivos, que nós vamos ver agora adiante também, né? Por falta deste controle ou por falta de uma própria gestão. Uma falta de própria gestão, principalmente na questão de compras, de vendas, né? De não recebimento, de não calcular o valor adequado no seu preço de vendas, da forma de como compra o produto e estoca. Hoje o estoque é prejuízo, dependendo do seu produto é prejuízo, que você tiver estoque é muito prejuízo. Então, isso daqui é muito importante, tá? Então, quando a gente ouve, quando vocês ouvirem falar, minha empresa está sem capital de giro, agora você já sabe o qual é que é. Como o próprio nome diz, esse tipo de capital é o que a empresa possui sem a necessidade de empréstimos. Voltando lá, o cálculo que o vídeo mostrou, então tinha dado lá um valor negativo, o que que vai se fazer? Vai se buscar um dinheiro, né? No banco ou com os próprios acionistas, com os próprios proprietários da empresa, né? E isso eu tenho que buscar de alguma forma. ou isso vai girando, vai indo, vai indo, como a gente diz, não, chega o momento que você vai ter que dizer, bom, a empresa não tem jeito de recuperar seu capital de giro e eu tenho que dar um jeito. O que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Aí, por isso que eu falo pra vocês sempre, quando você faz uma análise e vem percorrendo, acompanhando todo esse processo, você consegue verificar e analisar todo o processo da empresa. Consegue prever, a empresa começa a dar sinais muito claros, quando a gente faz todas essas análises bem direitinho, que ela está indo para o fim do capital de giro. Tá muito claro, tu começa a analisar e tu vê, tá muito claro. Isso é uma questão que precisa ser muito bem observada. Quais são alguns elementos clássicos, básicos, do capital de giro? E aí, claro, pois tem outros também, mas aqui eu elenquei somente alguns, né? As contas do caixa, banco, representam os recursos mais importantes dentro de uma empresa, visto que eles são concentrados e estão disponíveis para a empresa de forma mais imediata. Eu preciso de dinheiro? Eu tenho caixa ou no banco? Então, isso é a forma imediata que eu tenho dinheiro. Agora, se eu não tenho no caixa e não tenho no banco, aí é, como dizia um professor meu, é mal assunto, mal assunto mesmo, né? Então, aí que está a questão. Não tenho no caixa, não tenho no banco e não tenho contas a receber. E como que eu vou fazer isso? As contas a receber também entram no cálculo de capital de giro. Sim, elas são o resultado das vendas, vendas, a vista ou a prazo, ou seja, em que o pagamento ocorre depois, né? E no caso, eu posso vender a vista ou a prazo. Agora, o que acontece aqui, que a gente observa muitas vezes, e eu vejo até pelos meus clientes, vende-se, 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 vende-se a prazo. Compra-se, compra-se com um prazo muito curto de pagamento. Aí você está financiando este pagamento, você está financiando a empresa, você que eu digo a empresa, a empresa tem que ter esse capital de giro bom para poder cumprir com as suas obrigações. Porque se eu estou vendendo com 30, 60 e 90, que se tem essa cultura ainda, 30, 60 e 90, que quando eu comecei a conhecer, era assim que era, 30, 60 e 90, mas hoje eles fazem assim, o que acontece? Em três vezes. Só que existe muita malandragem em cima disso. Três vezes. As três vezes pode ser dez dias, vinte e quatro dias e trinta e dois dias. Em três vezes? A pessoa não diz que não era em três vezes, mas automaticamente a pessoa relaciona que é 30, 60 e 90. Não é. Hoje, as empresas não fazem isso. Quem trabalha com a contabilidade começa a observar, você vê em três vezes, começa a observar as notas fiscais. Em quantas vezes? Se é em três vezes, se dá 90 dias. Nunca. Nunca. E as que dizem que é em duas vezes, 30 e 60, que é no subconsciente, que a gente acha, nunca é 30 e 60. Pode ser 28, ainda os que respeito, e 45 por ali, no máximo. E quem compra, e se não tem esse conhecimento, e não observa, se não ficar atento, entra muito bonitinho nisso dali. Aí você vende, sim, com 30 e 60. Aí ainda você diz, ai, ganhei. Eu vendi com 30 e 60, e estou comprando com 30, estou comprando para pagar com 30, 60 e 90. Veja bem, eu estou ganhando. Nunca. Está perdendo. Então, aqui também tem um cálculo, uma forma do capital de giro bruto, que é o ativo circulante, e o capital de giro próprio, também é do ativo circulante. Então, aqui, imaginando, aquele cálculo, da forma como ele também fez ali, explicando um pouquinho, o passivo circulante, é o que nós temos que pagar, que é nossas obrigações, né? Então, aqui, quando eu faço essa subtração, aqui eu tenho este 6 mil, menos os 3, eu tenho um capital circulante líquido de 3 mil. Ok, beleza, aqui está positivo ainda. Ainda está positivo, então, meu capital circulante líquido está de 3 mil, 3.400. Mas até quando que vai isso? Um outro exemplo aqui, olha bem isso aqui, eu deixei marcado em vermelho, coloquei asterisco, porque isso aqui é uma coisa que eu preciso prestar atenção. A reclassificação do balanço patrimonial para fins de finanças. Não vamos misturar, que a professora misturou todo o balanço, agora está tudo do lado do outro, está tudo misturado. Não, isso aqui, para fins de finanças. Ainda está bem vermelho e com asterisco. Então, para fins de análise financeira, os passivos circulantes devem ser considerados os redutores do ativo circulante. Assim, temos que colocá-los no ativo com sinal negativo. Certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o balanço tradicional. Esse aqui é o tradicional. Certinho? Eu tenho o ativo circulante, eu tenho realizado a longo prazo, eu tenho o ativo fixo, está aqui, eu tenho o passivo circulante, passivo não circulante, PL, o passivo total. Beleza, fechou tudo aqui, igualzinho, ok? Então, esse aqui é o balanço tradicional. Olha aqui, ainda coloquei aqui em azul, balanço tradicional para vocês verem a diferença na próxima apresentação. E aqui está a teoria, para fins de análise financeira, os passivos circulantes, olha aqui, passivos circulantes devem ser considerados redutores do ativo circulante. assim temos que colocá-los no ativo com sinal, no ativo com sinal negativo. Certo? Então, aqui está a teoria, aqui está o balanço tradicional, agora nós vamos ver o balanço financeiro. Aqui, de novo, coloquei aqui, capital de giro no balanço financeiro. Olhem bem. Eu tenho o ativo circulante, o que a teoria dizia? Olha na apresentação ali atrás. Ele tem que vir aqui no ativo circulante com sinal de negativo. Está aqui ele, olha aqui, igual ao capital de giro. Então, eu tenho capital de giro de 4,636. Voltando na lâmina lá atrás, vocês vão perceber que é este o valor. O realizado a longo prazo, o 8, o ativo fixo, o ativo total, 10, 108, 510. Faz diferença? Olha aqui, faz diferença? O balanço tradicional, o meu ativo, eu tenho isso daqui. Já no balanço financeiro, vamos lá, quanto que eu tenho? 10 mil, 9.108. porque meu passivo veio para cá. Isso aqui é financeiro, capital de giro no balanço financeiro. Olhem bem isso aqui. Então, o meu ativo financeiro é diferente do meu, o meu balanço patrimonial é diferente do meu balanço financeiro. Isso que eu deixei em vermelho as duas apresentações. Isso vocês não podem esquecer, pelo amor de Deus. Então, quais são os elementos do capital de giro? Dentro de uma visão tradicional, os componentes do capital de giro são todas as contas do ativo e do passivo circulante. Os principais elementos, principais, tem outros depois, infinitos, se vocês pegarem os autores ali, vocês vão ver a quantidade de outros que tem, tá? As disponibilidades, que são caixa, banco e aplicações financeiras. Então, se eu tenho caixa, banco e aplicações financeiras, se eu apliquei o dinheiro é porque eu tenho dinheiro sobrando na minha aplicação financeira, tá? Então, essas são as minhas disponibilidades. Contas a receber de clientes, o que é? Duplicatas a receber. Também, se eu tenho para receber, é dinheiro que vai vir, tá? Estoque de materiais em processamento e acabados, elementos do capital de giro, olha o que eu estou dizendo aqui, estoque de materiais em processos e acabados, contas a pagar, despesas provisionadas, isso daqui, salários em cargos, impostos a recolher sobre mercadorias. Também existem outras contas menos comuns, mas essas que são os principais elementos do capital de giro, tá? São os principais, são esses, tem outras, como eu deixei aqui a observação, tem outras menos comuns, mas essas são as principais. Aqui também eu tenho um outro vídeo que eu já vou mostrar para vocês, eu tenho que parar de compartilhar esse daqui, para mim poder ir no outro vídeo, tá? Então, eu vou interromper, parar essa apresentação e eu vou para a outra. Análise financeira. Então, aqui nessa aqui nós vamos ver uma outra parte prática da análise financeira, certo? Para depois eu ir também para uma parte teórica. Tá? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Stephanie Kalinka e estou aqui hoje para mostrar como é que funciona o modelo Fleuriette na prática. Então, lembrando que o modelo Fleuriette é um modelo de análise financeira. Você vai conseguir identificar a situação financeira de uma empresa utilizando esse modelo. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo de como realizar na prática essa análise financeira. se interessou? Então, assiste esse vídeo até o final. Vamos começar então. Para efetuar a análise financeira de uma empresa por meio do modelo Fleuriette a primeira coisa que você precisa é buscar o balanço patrimonial da empresa a ser analisada. Então, eu trouxe aqui um balanço bem básico de uma empresa ativo e passivo os grupos ativos circulantes e não circulantes e do lado do passivo passivo circulante e não circulantes o patrimônio líquido. Então, busca aí o balanço patrimonial da empresa que você quer analisar. O segundo passo é fazer a reclassificação das contas desse balanço patrimonial. Nós vamos dividir esses grupos em ativo e passivo errático ativo e passivo cíclico e ativo e passivo não cíclico. Então, nesse segundo passo eu vou te mostrar a classificação começando pela parte mais simples que são a classificação de ativo não cíclico e passivo não cíclico. O que vai dentro desse grupo ativo não cíclico? Todo ativo não circulante então, todo grupo ativo não circulante a gente chama de ativo não cíclico. Portanto, se a gente somar o ativo não cíclico da empresa a gente tem R$50,00 do ativo realizado a longo prazo R$25,00 de investimento e R$10,00 do imobilizado. Então, vejam que aqui nós temos R$85,00 que nós vamos chamar de ativo não cíclico. Já o passivo não cíclico nós vamos pegar todo o passivo não circulante que aqui dentro nós temos um financiamento de R$100,00 e todo o patrimônio líquido que aqui dentro nós temos o capital social de R$135,00. Vejam que passivo não cíclico é todo o grupo do passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Nesse caso o nosso passivo não cíclico será de R$235,00. Pronto, agora a gente vai para a classificação de ativo cíclico e passivo cíclico que são na verdade ativo e passivo operacionais então tudo que tem relação com a operação da empresa. Então agora somente sobra para a gente o ativo circulante e o passivo circulante. o ativo não circulante e passivo não circulante e PL já foram classificados. Então dentro do ativo circulante o que é operacional? Clientes e estoque. Clientes e estoque são contas que tem relação com a operação da empresa. R$500 mais R$100 R$600 será aqui o nosso ativo cíclico também conhecido por ativo operacional. Já no passivo que a gente tem de operacional é a conta dos fornecedores. e salários a pagar R$200 mais R$100 Ativo cíclico portanto a gente já tinha achado R$600 o ativo cíclico e o passivo cíclico R$300 Lembre-se ativo e passivo cíclico são ativos e passivos operacionais. Sobra portanto para a gente o ativo errático e o passivo errático que são na verdade ativos e passivos financeiros. Nesse caso dinheiro caixa equivalente de caixa ativo errático de R$150 e o passivo nós temos empréstimos e financiamento R$300 de passivo errático R$150 de ativo errático. E agora que nós já temos os valores das reclassificações então a gente já sabe quanto que é um ativo não cíclico quanto que é o passivo não cíclico o ativo e o passivo cíclico e também o ativo e o passivo errático nós vamos calcular as variáveis capital de giro necessidade capital de giro e saldo em tesouraria capital de giro para cálculo do capital de giro nós pegamos o passivo não cíclico menos o ativo não cíclico no caso da empresa em análise nós temos R$235 de passivo não cíclico e R$85 de ativo não cíclico R$235 menos R$85 essa empresa tem um capital de giro igual a R$150 significa dizer então que a empresa tem uma folga aqui de R$150 ela tem capital de giro agora próxima variável necessidade de capital de giro nós calculamos pelo ativo cíclico menos o passivo cíclico ativo cíclico nós já havíamos encontrado R$600 e o passivo cíclico R$300 vejam que a empresa tem uma necessidade de capital de giro de R$300 existe capital de giro de R$150 mas existe uma necessidade de capital de giro de R$300 e por último a gente calcula o saldo em tesouraria ativo errático que é de R$150 menos o passivo errático de R$300 portanto se a empresa tem um capital de giro sobrando de R$150 mas uma necessidade de R$300 vejam que o saldo em tesouraria ele é negativo em R$150 calculamos agora que a gente já sabe os valores de capital de giro necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria nós vamos identificar como está a situação financeira dessa empresa na tabela do modelo Fleuriette agora que nós já calculamos as três variáveis capital de giro necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria é hora de olhar o quadro do modelo Fleuriette dividido em seis estruturas diferentes na estrutura 1 nós temos uma empresa com capital de giro positivo necessidade de capital de giro negativo e saldo em tesouraria positivo o qual essa estrutura tipo 1 a gente chama de excelente e assim vai a estrutura tipo 2 capital de giro positivo necessidade de capital de giro positivo e saldo em tesouraria positivo a gente tem uma situação financeira sólida e assim a gente tem a insatisfatória a péssima a ruim e a de alto risco a empresa que nós calculamos teve ou apresentou um capital de giro positivo então vai se enquadrar em uma dessas três estruturas a estrutura 1 a 2 ou a 3 teve uma necessidade de capital de giro positiva então vejam que não pode ser a estrutura tipo 1 porque a tipo 1 é negativa a nossa empresa apresenta uma necessidade positiva então ou vai ser a estrutura 2 ou a estrutura 3 e por último teve um saldo em tesouraria negativo então vejam que a empresa que a gente calculou que a gente estava avaliando a situação financeira enquadra-se aqui na estrutura tipo 3 onde nós temos capital de giro positivo necessidade de capital de giro positivo e o saldo em tesouraria negativo então a gente conclui que essa empresa está com a situação financeira insatisfatória você gostou se você gostou de entender um pouco mais sobre o modelo fleuriette deixa seu comentário aqui embaixo para mim e também não esqueça de baixar aqui o ebook estou disponibilizando para você um ebook mostrando o passo a passo do cálculo da situação financeira das empresas por meio do modelo fleuriette até mais tirar uma no ok agora voltamos lá para a nossa teoria até agora a gente estava com o cálculo muito simpática a menina muito boa forma dela apresentar o cálculo achei bem interessante achei fantástico esse vídeo foi o melhor que eu achei agora hoje para apresentar para vocês deixa eu ver que nós estamos no slide 10 então vamos seguindo o modelo fleuriette ela falou em fleuriette deixa eu só ver aqui olha para mim ver se preciso correr na minha aula ou não ok então aqui neste modelo que ela estava falando ela passou toda a parte a parte prática e aqui agora eu vou passar a parte teórica então ele desenvolveu um modelo de administração do capital de giro que tem um denominador que é denominado análise financeira né e que é uma dinâmica que torna o termo o tema de liquidez ou o termo de liquidez corrente como queiram né explicar a situação especificamente que nós temos da empresa nesse ou naquele momento naquele exato momento então ela está numa necessidade satisfatória insatisfatória de solvência de insolvência então baseado naquela tabela que ela tem ali que eu também vou apresentar para você não hoje mas muito em breve apresentarei para vocês essa tabela tá vocês vão conseguir visualizar isso de uma forma mais clara mas assim a forma como ela apresentou tá muito 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 claro muito claro mesmo e agora entrando com a teoria né então esse modelo ele tem duas classificações básicas né em dois tipos de contas as contas cíclicas que ela estava falando lá e as contas as contas eráticas então ou seja é aquela de natureza operacional cíclicas aquela de natureza operacional e as eráticas são as do circulante né então as que ficam circulando as contas cíclicas são aquelas que relacionam-se diretamente com o ritmo operacional né então aqui ó de natureza operacional refletindo em seus saldos né que elas representam exatamente os saldos eles aumentam ou pode pode baixar e as eráticas então vamos assim ver de cada uma delas o que elas representam exatamente isso né então as contas eráticas são aquelas que cujos saldos evoluem sem qualquer relação com o ritmo das operações podendo portanto ser zeradas quando a empresa estiver desempenhando normalmente suas atividades um exemplo as contas cíclicas são relevantes duplicatas a receber de clientes estoques despesas pagas antecipadamente né então esses são alguns exemplos no ativo claro né então esses são alguns exemplos né das diferenças das contas eráticas e das contas cíclicas as contas eráticas relevantes né são aquelas vamos lá voltando aqui ó olha aqui ó os modelos né as contas eráticas e cíclicas ou seja as demais do circulante né então o que que elas são aqui ó as contas eráticas relevantes caixa banco e aplicações financeiras lembram que ela fez o cálculo que ela mostrou o caixa estava com um valor de 150 reais a conta erática então as contas relevantes caixas banco e aplicações financeiras mútuas em controladas e coligadas né então mútuas tem empresas mútuas com controladas e coligadas porque tem empresas que também tem parcerias em outras empresas né e umas são coligadas e outras são controladas então entra nesse nessas contas eráticas também outras contas correntes também pode ser no ativo financiamentos bancários títulos descontados então essas são as principais tá são as principais aí eu desafio a vocês a verificarem as outras contas e poderem elencarem elas aqui também porque senão eu vou ficar aqui fazendo uma tabela de contas né mas eu coloquei as principais aqui para vocês um exemplo de cálculo das necessidades de capital de giro então eu fiz aqui um outro exemplo também para deixar bem claro isso bem forte essa parte teórica necessidade líquida de capital de giro então a fórmula aqui que se chama NLCG maiúsculo então que é a necessidade líquida de capital de giro é os ativos cíclicos menos os passivos cíclicos lembra? o que é os ativos cíclicos e os passivos cíclicos é aquilo que está girando que circula muito rapidamente né então aqui um exemplo que foi feito né então aqui ó tinha um ativo cíclico 3.308 menos o passivo cíclico 1.545 e a necessidade de capital de giro né necessidade de capital de giro líquido aqui de 3.762 63 então olhe bem aqui tem uma necessidade de capital de giro tá aí eu proponho assim pra vocês também uma outra atividade prática né aqui vocês podem utilizar e devem inclusive utilizar o próprio balanço das empresas de vocês das empresas de vocês ou num escritório que vocês trabalham também podem utilizar o balanço do escritório de vocês de uma empresa pra verificar e pra vocês observarem esses cálculos faça uma observação né e fazer o cálculo de dois exercícios no mínimo pra vocês verem se existe a se existe a necessidade de capital de giro nessa empresa que vocês fizeram qual é que era a necessidade de capital de giro dessa empresa se por exemplo vocês forem fazer agora do ano de 2020 e 2019 vocês podem pegar vai estar lá no sistema de vocês quem trabalha com a área de contabilidade analisem qual é que era o capital a necessidade de capital de giro da empresa no ano x tal e no outro x x2 por exemplo né e aí vocês vão fazer algumas observações né em dois exercícios e aí o que que são essas observações vocês tem que fazer algumas observações necessárias e verificar por que que houve essa capital de essa essa falta ou essa né qual é que era a necessidade de capital de giro então os principais fatores que afetam a necessidade de capital de giro aqui ó capital né a necessidade de capital de giro rápido a visão estática tradicional da liquidez das empresas faz com que as empresas apresentem uma realidade diferente do que é aí tem essa questão também aqui entra muito essa questão de que pena que vocês não estão debatendo com isso muitas empresas não tem a noção exata do que elas têm na mão de moeda corrente no momento ou o que elas têm para pagar por alguns como é que eu vou dizer não queria usar a palavra certa alguns princípios alguns costumes que as pessoas acham de burlar algumas leis ou de comprar sem nota vender sem nota hoje é mais difícil mas ainda existe gente que faz isso aí você tem você não tem um espelho real da tua empresa você não consegue fazer uma análise profunda uma análise da real da empresa você não consegue fazer essa avaliação precisa você não tem essas informações e por sua vez a questão gerencial também não consegue fazer porque ela não trabalha com números reais ela trabalha por estimativa ela acha trabalha no achismo e eu sempre digo quem acha não acha nada e aí é muito grave essa situação tá então por isso são fatores que afetam esses são os principais fatores que afetam a necessidade de liquidez de capital de giro principalmente isso falta de gestão uma gestão inadequada uma visão totalmente errônea do que é um mercado uma visão totalmente errônea de cálculos de de juros de comprar vista de comprar prazo de de ah eu compro em três quatro vezes mas o que que é exatamente isso o que que é essas duas três vezes então tem todas todas essas questões que aqui precisam ser levadas em consideração e que não são levadas por falta de conhecimento do gestor que ele não não tem obrigação de fazer isso mas ele tem obrigação se ele não sabe de contratar alguém que possa cuidar da sua empresa porque o dinheiro não foi feito para jogar fora aí se ele está botando dinheiro fora então ele que vai descansar na praia ou aonde gosta no hotel fazenda e coloca o dinheiro no banco pelo pouco que rende mas está rendendo e não está se incomodando né então isso a falta de liquidez a necessidade de liquidez nas empresas somos a principal briga e também a falta de cultura de uma gestão de separar o que é empresa do que é privado a empresa pode ser minha mas eu sou uma pessoa minha empresa é outra é outro departamento aí as pessoas não fazem essa gestão dinheiro da empresa e dinheiro meu é tudo misturado então isso é uma das principais necessidades também né aí eu trouxe um caso prático aqui para vocês que vocês vão ter que fazer isso daqui também se vê muito 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 mas muito mesmo tá então aqui que é esse caso prático eu vou chamar vocês para uma discussão uma venda um né um caso aqui uma venda apenas à vista ok uma empresa tal vendia apenas à vista para aumentar o seu faturamento em 12% aumentar o seu faturamento não é lucro tá aumentar o seu faturamento ela pretende vender tudo a prazo para 30 dias o volume normal de vendas é 500 mil ao mês normal à vista era 500 mil ao mês o custo de oportunidade de capital é de 4% ao mês sabe que esse custo de oportunidade de capital é o juro que você paga né então é o custo de oportunidade de capital ela pretende de recuperar 25% a mais de custo financeiro na venda a prazo os impostos sobre vendas são 20% e recolhidos à vista imposto hoje ó vamos calcular o índice para vender a 30 dias e o volume necessário de capital de giro em contas a receber estão vendo aqui aí tem importante observar aí eu vou passar depois adiante tá então se eu vendia apenas à vista eu tinha eu só vendia à vista e para aumentar meu faturamento em 12% eu quero aumentar o faturamento pretende vender tudo para 30 dias mas eu vou aumentar 12% o faturamento mas o meu custo de oportunidade o juro que eu vou pagar por mês é 4% porque eu se eu vendia tudo à vista eu vou vender com 30 eu vou precisar buscar capital de giro em algum lugar 4% ela pretende recuperar 25% a mais do custo financeiro na venda a prazo então esse custo financeiro aqui de 4% ela quer recuperar 25% a mais do custo financeiro na venda a prazo ela quer recuperar isso quer dizer que tá embutido no produto tá os impostos sobre as vendas são de 20% e recolhido à vista olhe bem aqui ó eu quero recuperar 25% dos 4 20% eu vou pagar à vista ok terminou agora o dia 31 de maio eu tenho que já pagar os impostos agora no próximo mês pago 20% à vista vamos né e eu tô vendendo com 30 dias vamos calcular o índice para vender a 30 dias e o volume necessário de capital de giro em contas a receber certo que eu vou precisar de capital de giro né porque se eu vendia sempre aviso importante observar a necessidade a necessidade a necessidade de rever a formação do preço de venda sob pena de perda tem dois erros deixa eu só apagar aqui opa sob pena de perda deixa eu apagar aqui salvar salvar de renta aqui ó sob pena de perda de rentabilidade com a antecipação do recolhimento dos impostos em relação à situação atual então a necessidade de rever a formação do preço de vendas que se eu estava vendendo um valor né sob pena de perda de rentabilidade com a antecipação do recolhimento dos impostos eu estou pagando 20% um outro argumento aqui um aumento de vendas por política de crédito aumentando o prazo para o cliente vai exigir um acréscimo de capital de giro como nós falamos né sabendo que o capital de giro lá é 4% ao mês então um aumento de vendas por política de crédito né eu fiz uma como é que vou dizer uma estratégia que eu adotei né mas aí tem que verificar tudo isso né aumentando o prazo para o cliente vai exigir um acréscimo de capital de giro óbvio né se eu vendia à vista agora estou vendendo tudo com 30 dias o capital de giro acrescido deve ser financiado gerando um custo adicional e complementar de custo do dinheiro né o capital de giro acrescido deve ser financiado alguém vai pagar gerando um custo adicional isso eu vou colocar lá no produto e será que daí eu vou conseguir vender com certeza vai ser colocado lá no produto eu vou conseguir vender ou eu vou vender com aquele mesmo valor que eu tinha e aí meu preço de venda cobre meu custo na relação custo benefício a rentabilidade maior pelo aumento das vendas deve cobrir todas essas esses três aspectos inicialmente apresentados então isso são questões que vocês precisam observar tá e uma outra dica aqui que super importante o capital de giro é o conjunto de valores necessários para a empresa fazer seus negócios acontecerem em geral de 50 a 60% dos ativos fixos de uma empresa representam a fatia correspondente a este capital olha bem de 60 de 50 a 60% dos ativos de uma empresa representam a fatia deste capital então capital de giro então isso é uma das provas de que este cálculo essa esse caso esse que eu deixei para discussão e para vocês eu quero escutar a discussão de vocês eu quero o próximo cálculo de vocês baseado nessa dica que eu dei aqui baseado em toda a teoria que eu passei e baseado nos dois vídeos que eu passei hoje que eles mostraram os cálculos de como são feitos e dessa dica que eu passei aqui ok então vocês têm esse caso para fazer essa discussão para me apresentar e para a aula que vem para me trazer muito obrigado e espero vocês na próxima semana bom exatamente 21 horas e 40 minutos como não tem nenhum aluno em sala de aula acredito que todas as atividades propostas foram atendidas o vídeo está disponível as gravações também eu continuo disponível para alguns questionamentos o e-mail está disponível na no PPP no PPT que passei para vocês também e desejam vocês uma ótima semana de estudos analisem direitinho pegam a teoria verifico os cálculos e até semana que vem tchau tchau tchau